Galera do vídeo de hoje vamos falar sobre a quarta temporada de Stranger Things Pois que dia daqui do canal que a gente não fale dessa bendita quarta temporada da série né Todo dia a gente fala dela aqui E uma coisa que a gente quer muito saber é quando a quarta temporada vai ser lançada Inclusive as gravações estão acontecendo né Então a gente já sabe que a quarta temporada já vai ser lançada tá ligado É oficializada que essa temporada vai ser lançada Mas a gente não tem nenhuma data oficial sabe A gente não tem nada pra que a gente acalme nossos corações e falam Pô beleza nesse dia vai ser lançado então eu vou ficar calmo aqui Vou ficar tranquilo na minha Então a Netflix precisa logo sabe falar quando essa data oficial vai ser lançada Quando vai ser lançada a quarta temporada de Stranger Things E foi exatamente isso que a Netflix fez Ela acabou meio que falando ali as séries que ela já renovou E falou a data oficial Eu vou explicar aqui pra vocês no vídeo de hoje Você quer entender o que essa Netflix falou lá no Instagram dela? Cara eu vou te falar aqui no vídeo de hoje então fica quietinho aí Tranquilo? Antes de falar peço pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Pois a qualquer momento eu posso trazer um vídeo aqui falando Ah gente essa é a data oficial a Netflix realmente falou Então mano você vai ter que se inscrever aqui no canal pra você não perder esse vídeo Cara entendeu? Se inscreve aqui embaixo pra você não perder os próximos vídeos de Stranger Things Então beleza galera vamos parar de enrolação E se embora! Então beleza né galera o que a gente pode começar a falar aqui no início desse vídeo É algo que explodiu a minha cabeça Pois eu sempre falo pra vocês cara irem lá no Instagram da Netflix E ficar tipo de olho nas coisas que saem por lá E eu sempre falo pra vocês tá ligado? Segue os atores, segue a Netflix, segue os portais oficiais de Stranger Things Que pode sair qualquer notícia a qualquer momento E vocês nem sabiam tá ligado? E eu tenho que trazer aqui no canal e explicar pra vocês Então ou seja, além do mais é um prazer né trazer aqui no canal essas notícias né Porque dá muita view Uhul! Então ou seja né galera Como vocês sabem A 4ª temporada de Stranger Things como eu falei no início do vídeo Tá sendo gravada desde o ano passado Então ou seja a gente tá seguindo por uma trajetória aí Muito grande né Vamos supor muito grande E eu já trouxe tanto vídeo aqui no canal Supondo sabe a data oficial Trazendo rumores Trazendo tipo assim várias notícias Já saiu rumor Já saiu data fake Já saiu data em sites aí tipo conhecidos Aí também já saiu data Bixi! Muito vídeo aqui no canal Vou criar até uma playlist falando a trajetória da gente tentando descobrir a data oficial Então ou seja Já saiu muita mas muita data oficial tá ligado? E a maioria pode ser fake A maioria pode ter assim conquistado no futuro Pois algumas data oficial que eu trago aqui no canal Algumas tá ligado Podem ser verdadeiras Isso a gente não vai saber no futuro tá ligado? Imagina se eu olho um vídeo assim do passado meu e falo Caraca Eu trouxe esse vídeo E essa data era realmente verdade Então ou seja Tem datas que são boas E datas que são realmente fake news tá ligado? Eu tinha data oficial dizendo que era 1º de janeiro de 2021 E eu ficava Gente como assim? Estão maluco da cabeça? Então ou seja Data oficial de Stranger Things A gente já conversou muito dela aqui no canal tá ligado? Mas lembrando A gente não tem uma data oficial de Stranger Things E a própria Netflix disse isso ontem né? Pois enquanto eu tô gravando esse vídeo É no dia 20 E ela disse isso no dia 19 né? Então né? Foi ontem Enquanto eu tô gravando esse vídeo né? Ai caranada Fala logo essa data oficial A Netflix disse sim Ou não a data oficial no Instagram? E a resposta pra essa pergunta é Não! Ela respondeu pra gente Ela mesmo disse que ela não tem uma data oficial Ah a Netflix mesmo Ela chegou e falou Não temos uma data oficial Que essa notícia tá aparecendo aí na tela pra você Olha só Vem aí Há renovações né? Que são Stranger Things A série You The Ombra Academy La Casa de Papel Sex Education Elite Entre outras aí Mas é porque a gente tá mais focando ali É Stranger Things O mais que eu gosto muito de Sex Education né? E You também You é a série Você Mas a gente tá mais ligando aqui no canal Pra série Stranger Things Que tá aí na notícia aí pra vocês Olha só A Netflix passou esse negócio aí E bem ali no cantinho A gente pode ver Uma coisa que ela acabou escrevendo né? Ela falou o seguinte Que tá trabalhando Tá ligado? Nessas séries Ou seja Em Stranger Things E a gente já sabe disso Pois eu tô A gente tá acompanhando a quarta temporada aqui no canal Ela tá trabalhando sim Ela confirma isso Por mais que já tava confirmado Ela confirmou também as inovações né? Que tipo A quarta temporada vai sem ser lançada A qualquer momento E a gente também já sabia disso Que já tinha sido confirmada né? Não sei nem porque que ela Né? A gente já sabia que todas as séries estavam renovadas Pra ter mais uma temporada E depois ela chegou falando Mas tem a data oficial? Ela perguntando né? Aí ela falou Não Eu não tenho a data oficial Eu renovei Mas eu não tenho a data oficial Eu sinto muito galera Vocês podem quebrar a cabeça de vocês aí no chão Então ou seja A Netflix meio que falou Pra gente Que ela não tem uma data oficial Hoje em dia Tá ligado? Enquanto eu tô gravando esse vídeo Ela não tem uma data oficial Tá ligado? Mas quem sabe lá no futuro Ela volte e fala Opa galera Eu não tinha Mas agora eu tenho Então ou seja A qualquer momento Pode ser uma notícia dessa E ela também acabou falando algo muito interessante Assim que eu fiquei Caraca Caraca Isso pode dar um esqueminha bem legal pra gente Antes de eu te falar Peço a você a me seguir no Instagram Cara Pois eu repostei essa notícia lá no meu Instagram O meu Instagram se chama AndréGusta03 Galera Tá na descrição do vídeo E no primeiro comentário Lá no meu Instagram Eu sempre tô mostrando a minha vida pessoal por lá Galera Sempre eu tô por lá Mostrando a minha vida pessoal E vocês podem ver os filmes Que eu tava assistindo por lá Você sabia disso? Além do mais que eu sempre reposto As notícias de Instagram Só que tipo as verdadeiras Eu até repostei essa notícia lá no meu Instagram Quem viu viu Quem não viu não viu Então ou seja Pra você ficar mais ligado lá no meu Instagram Vai ter que me seguir aqui no Instagram AndréGusta03 Tá na descrição do vídeo E no primeiro comentário Passa lá Tô te esperando Então beleza O que eu tenho pra dizer aqui pra você Que a Netflix meio que disse Sorrateiramente Mas que pode dar uma pista muito grande É que pode acertar na minha teoria De que sim Stranger Things vai ser lançado realmente Nesse ano de 2021 Sim Tem muita chance de ser lançado em 2022 Lá pro começo do ano Mas tem sim chance de ser lançado em 2021 Pois como a gente sabe A produção de Stranger Things é muito rápida Por mais que essa pandemia esteja acontecendo Esteja diminuindo o trabalho Da quarta temporada da série A gente já sabe né Que a quarta temporada Ou melhor Stranger Things É uma série que trabalha muito E pela Netflix ter dado atenção A Stranger Things Quer dizer que ela tá trabalhando na série E que pode tipo assim Ser lançado em 2021 Porque ela pelo menos já tem É... Ideia Tá ligado Na cabeça dela Tipo Ela lançou essa notícia Stranger Things Então ou seja Ela sabe que Stranger Things vai ser lançado E tipo Ela lançou logo essa notícia em 2021 Então ou seja Pra não pra pensar Ela pode ser lançada em 2021 Porque ela já tem ideia De que isso pode acontecer Entendeu mais ou menos Eu sei que é viagem minha Mas tipo Faz sentido Tá ligado Se a nossa notícia foi lançada em 2021 Sobre a data oficial Quer dizer que ela tem Ela pode chegar com uma data oficial Tipo realmente de 2021 Pois essa notícia foi lançada em 2021 Entendeu mais ou menos O que eu quero dizer Bom Pode ser paralói na minha cabeça Mas eu quero saber de você Comenta aqui embaixo pra mim Quando você acha que vai ser lançada A quarta temporada Se é em 2021 Ou 2022 Eu quero muito saber Comenta aqui embaixo pra mim Deixa o like do vídeo também Porque isso vai me ajudar demais galera Você não tem noção Quando você deixa o like do vídeo Cara O Youtube vai vir aos meus próximos vídeos Então deixa o like aí Muito obrigado por ver esse vídeo Um forte abraço E Valeu E aí E aí E aí Obrigado.